A história que eu conheço é que lá na região do Paraná lá saiu muito por cição, né? Aquele lado de São Paulo, pro lado daquela igreja lá, Nossa Senhora do Parecido Norte, né? Lá no Parecido, né? É, e o povo saiu na posição, pegava o ônibus e ia. Aí nisso saiu um preto, um negão. E foi, foi, foi pra lá, foi junto. Aí, pra lá tinha que fazer a fila. Fazia a fila, né? Aí você chegava, chegava na posição, tinha a imagem de Cristo, aberto, pregado na cruz. Normal, né? Igual você vê. Normal. Normal, pregado. Aí você tinha que chegar, benzer e sair. Aí entrou a filona aí de uns 500 metros ou mais. Pra pegar a benção do Cristo, né? É, aí veio o negão, né? Aí o negão chegou, a hora do negão, o negão benzeu. Aí a imagem falou pra ele, ô negão de sorte. Falou pra ele? Falou pro negão, ô negão de sorte. O negão pegou, saiu meio desconfiadão, né? Falou, rapaz. Falou comigo, né? Estranho não fala, é uma estátua, né? Saiu meio desconfiado. Saiu meio desconfiadão. Falou, vou voltar de novo. Aí pegou, rapaz. A fila já tava nos 1000 metros, 1500 metros. Aí já tava pra 1000 metros, só o quento virado na peça. Todo mundo suado, rapaz. E lá veio o negão novo. Aí ele veio olhando. E como é que tava com isso lá? Tava tudo pregado. Tudo pregado lá. Pregado, com a mão, os pés, pregado. Aí lá veio o negão. O negão já veio meio desconfiadão, olhando, né? De novo. Primeira vez ele falou, ô negão de sorte. Aí chegou, veio o negão novo, rapaz. Aí ele chegou, benzeu de novo. Aí a estátua falou pra ele, ô negão de sorte. Aí ele ficou, aí ele ficou viaco. Aí ele falou, rapaz. Aí ele falou, vou voltar de novo, rapaz. Aí a fila já tava nos 3000 metros, já. Aí isso tava 2000 metros pra mais, né? Tava longe. Solo quente, ele tirou a camisa e veio. Chegou, tava iluminando. Olha os bichinhos aqui, ó. Ele iluminando lá pra cá. Aí, rapaz, ele veio. Já veio meio desconfiadão, olhando, né? Pra ver se a estátua não falava pros outros, né? Ele só falava pra ele. Ele veio olhando, assim, na fila. Aí chegou a vez dele de novo. Aí quando ele chegou na estátua de novo, que joelhou. Benzeu de novo, né? A estátua falou pra ele, ô negão de sorte. Aí ele pegou, ficou assim, né? Falou, olhou bem pra cara da estátua de Cristo, né? Falou, mas por que o senhor fala que eu sou um negão de sorte? Aí o Cristo falou pra ele, você é um negão de sorte, tô com os pés e a mão pregada. Tinha um bicudo na sua cara, desde a primeira vez que você passa. Ô meu Deus do céu. É pra acabar que nós só escutamos esse tipo de coisa, viu? Ô negão, o que que tão fazendo isso com o seu, ué? Quem não pode... Você que é um negão de sorte, ué? Ô macarrão. Ô negão, você que é um negão de sorte? Não, o macarrão tá pondo uma brabeza aí. Hahahaha. Tchau, tchau.